Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu vou ensinar como instalar Plex no Docker usando Portrait. O que é o Plex? O Plex reúne todas as mídias importantes para você, a sua coleção pessoal e outros conteúdos que você queira fazer o stream em qualquer lugar. A diferença do Plex em relação ao AMB e o Jellyfin é que você não precisa de um segundo aplicativo para fazer o stream desses seus vídeos fora da rede. Ele já faz isso automaticamente. Outra coisa, o próprio Plex já tem um catálogo de programas, notícias e podcasts que você tem acesso gratuito. Algumas opções seriam pagas dela, mas vai de você se você necessita dessas funções pagas ou não. Então venha comigo. Vou entrar no site Plex, onde tem a descrição do que ele tem a possibilidade, como live TV, TV show, filmes. Plex, lógico, tem a opção paga para isso. Passos iniciais, nós vamos ter que criar uma conta do Plex. Após isso, nós vamos criar o Plex no device e daí você pode assistir aonde você queira e o device que você queira. Então vamos começar a instalar. Inicialmente, nós vamos entrar no site do OpenMediaVal, fazer o login, teste 123. Feito o login, nós vamos ter que ter duas pastas criadas, a pasta Docker App e a pasta Mídia. Além do mais, vai ter que ter essas pastas compartilhadas no Samba e ter o SSH ativado no seu servidor. Vamos vir aqui na parte de OpenMediaVal Extras, Docker e vamos clicar Open Portrait. Nós vamos fazer o login, admin, senha, teste 123456. Vim no local e vamos clicar Stock. Nos vídeos anteriores eu mostrei como instalar Embi e Jellyfin. Se vocês não viram, link na descrição. Vamos criar um novo Addstock. Vamos entrar na página do Linux Server Plex. Link na descrição também. Lembrando, esse aplicativo tem a possibilidade de instalar em 6486 bits como sistema ARM. 6486 bits, normalmente plataformas utilizadas para processadores da Intel ou ADM. E sistema ARM seria Single Boards Computers. Vamos vir na parte de Docker Composed e vamos copiar todas as informações. Vamos vir na parte do Portrait aqui de volta. Vamos copiar essas informações. Vamos criar o nome do Stock. Call Plex. P-U-I-D, P-J-D. Nós vamos entrar no P-U-T-T-Y. Vamos fazer o login. Ponto 1.15. Nós vamos fazer o login dele. Como root. Vamos ver qual que é o ID dele. User. Sabemos que U-I-D é 1000. P-U-I-D é 100. Nós não precisamos disso agora de volta. P-U-I-D 1000. P-U-I-D é 100. Versão Docker. Nós vamos deixar. Vamos deixar com máscara 22. E Plex Game. Do jeito que está. Volumes. Nós vamos adicionar a pasta de configuração. Vou voltar aqui no OpenMediaVal. Pasta partilhada. E nós vamos usar esse caminho absoluto. Voltar aqui na parte Portrait. E vamos adicionar caminho absoluto. Após isso, nós vamos criar a pasta Plex. Não necessariamente é necessário criar a pasta antes. Na parte de Docker IP. Ele vai criar automaticamente essa pasta. Agora, TV Show. Nós vamos adicionar. Caminho absoluto. Mídia. TV Show. Porque eu usei esse caminho. Vem aqui. Mídia. Tem a pasta criada TV Show. Onde já tem alguns TV Show adicionado lá. Mesma coisa. Nós vamos fazer na pasta Movies. Nós vamos adicionar. No caso, eu adicionei todos os meus filmes na pasta Mídia. Vamos clicar. Deploy the Stock. Vamos esperar alguns minutinhos até ele terminar. Tendo terminada a instalação do Plex. Nós vamos voltar na parte Plex. E vamos descer aqui. Até chegar na parte D. Acessar o site no Web Browser. Nós vamos usar 32400. Barra Web. Vim aqui. E vamos substituir. Nós vamos clicar. I got it. Vamos sair. Ele vai aparecer o servidor que nós estamos usando. Alan Test 1. Próximo. Vamos adicionar os aplicativos da mídia que nós temos. Parte de filmes. Língua. Português brasileiro. Vamos selecionar o folder. Browse for Mídia folder. Clica na parte de Movies. Vamos apertar adicionar. E add library. A mesma coisa adicionar TV programs. Língua. Português. Add folder. Vamos adicionar TV. Adicionar lá. Próximo. E done. Agora a gente vai ter que fazer o login. Eu vou acessar como Google. Mas você pode criar o teu próprio e-mail. Finish it up. Vamos vir aqui em more. Filmes. Claim it now. Claim server. E dele está logado. Voltamos para home. More de volta. Filmes. E aqui vai ter os filmes. Ele vai demorar um tempo. Até ele aparecer as informações na biblioteca. Mesma coisa TV show. Pinout. Home. Você tem a opção de alguns. Broadcast. Você pode assistir. News. E você pode assistir isso. Lembrando. Você sempre pode assistir o Plex fora da sua rede. Você pode baixar ele no seu celular. Ou no tablet. Além do mais. Se você entrar no site do Plex. Clicar em launch. E fazer o login como usuário. Você pode assistir ele do mesmo jeito. No site. Clicando em more. Filmes. Você pode assistir os filmes que você tem. Ou os TV show que você tem. Por hoje eu ensinei como instalar Plex. Nos próximos vídeos. Vou ensinar a instalar Let's Encrypt. E linkar ele com um DNS. Free. Chamado Docker DNS. Gostou? Deixe seus comentários. E eu te vejo na próxima. Tchau. Tchau.